Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como instalar aplicativos aqui na Smart TV TCL então, bora lá? Então galera, é super simples de estar instalando aqui qualquer app aqui no caso na Smart TV TCL nós vamos estar abrindo aqui a loja que é a Play Store aí nós vamos estar procurando aqui por ela no nosso caso, olha ela aqui, a Play Store, vamos estar abrindo aqui ela e aqui nós vamos estar procurando o aplicativo que nós queremos estar instalando se ele não estiver aqui logo de cara, você pode estar pesquisando aqui em cima na lupa você pode estar digitando o nome do aplicativo que você quer estar instalando vamos estar procurando aqui, vou instalar por exemplo eu quero estar instalando aqui o YouTube Kids vamos dizer que eu quero instalar o YouTube Kids aí eu cliquei, aí eu clico no botão aqui, instalar cliquei no botão instalar, olha aqui, ele já iniciou aqui o download e logo em seguida aqui ele vai estar fazendo a instalação quando terminar é só clicar no botão abrir para você estar usando o aplicativo aqui que você instalou olha aqui galera, que legal então como vocês viram é muito simples, muito fácil você instalar qualquer aplicativo aqui na Smart TV TCL se vocês gostaram aqui dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!